Mãe, eu queria entender quem é que manda nessa casa. Ei, moço. Moço. Quem manda aqui? Eu excluio. Petica, não deixa, Petica. Não deixa. Minha filha não manda não, né, minha filha? Apedece o irmãozinho, né? Tem. Pssiu. Ó, ó. Pssiu. Ei, Rei Leão. Tu pensa que tu é quem? Dá pra tu sair da minha cama? Você vai sair? Eu vou te deitar. Resolva. Sei lá. Tá pensando, gente. Tá pensando. Vem cá, neném. Tu vai querer essa? Eu vou. Vem dar ela pra mim. Pô, fica aí, Cuscuz. Fica aí, você não é o bonzão? Fica aí. Tchauzinho mesmo. Porque vai descer pra ficar de bom. Vou ficar aqui com sua irmã. Pia, nem ligou. Na moral, o que ele dá, ó. Zero. Tchau. Tchau. Tchau.